A região metropolitana ganhou um espaço pioneiro no Brasil. Um parque que reúne obras de arte, natureza e afetividade. Durante a pandemia, as mortes por Covid-19 mudaram muita coisa, inclusive a forma de se despedir e homenagear quem se foi. Neste parque, as cinzas viram árvores que ajudam a eternizar as memórias. A vista do bioparque é simplesmente encantadora. O local ainda está em construção, mas em breve será inaugurado. Uma ideia inovadora. Em nenhum lugar do mundo existe um parque como este, 100% sustentável. O local será aberto à visitação de familiares e pessoas autorizadas para passarem o dia em meio à natureza e ainda poder visitar a árvore especial. O bioparque é um parque ecológico, memorial e museu. Porque ele promove a preservação ambiental, memorial, porque a gente realiza a homenagem das pessoas através de um plantio de uma árvore e museu, que é representado através das nossas galerias. A ideia é homenagear pessoas que se foram, transformar memórias em uma lembrança palpável. As cinzas de entes queridos são usadas como uma espécie de adubo. Nesta cápsula é misturada com outros compostos e a semente de uma destas sete árvores é plantada. A mais escolhida até então é o IP amarelo. Nesta sala, 25 familiares podem participar de uma homenagem, um rito de despedida. Com o composto pronto, a semente é plantada na presença da família. Um vídeo homenagem ao finado é passado neste telão. A semente germina e quando estiver em tamanho de um arbusto, será plantada no bioparque. Elas ficam nestas incubadoras até o dia de serem plantadas. Depois dessa cerimônia, a planta vai ficar num período de incubação, que pode durar até 24 meses. E depois a gente tem a segunda etapa, que é o plantio da muda no solo do parque. Inúmeras pesquisas e estudos alicerçaram a proposta do empreendimento, que conta com a orientação de profissionais da Fundação Zobotânica de Minas Gerais e com a Universidade Federal de Viçosa. Referência na América Latina, que hoje é parceira do bioparque e chancela e norteia todos os processos ambientais relacionados à implantação e operação. O bioparque não tem os serviços que a gente chama de serviço pré-funeral. Ele só recebe as cinzas. Então a gente tem alguns parceiros comerciais que auxiliam um cliente nesse período anterior. E aí as cinzas são recebidas somente aí no dia da cerimônia, para que ele acompanhe toda a manipulação. Além da árvore, a família também tem acesso a uma plataforma online, uma espécie de rede social de homenagens. Lá podem escrever palavras de afeto, saudade e amor, sempre que quiserem. Em breve, várias outras capitais vão receber o inovador parque. O primeiro deles é em Terras Mineiras. Nova Lima foi a escolhida. Mas a gente tem um plano de expansão para outras capitais. Próximo São Paulo, Brasília, Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro.